Oi gente, tudo bom com vocês? Bora comigo no Cannes. Acabou de chegar, tem mais ou menos um mês, mês e pouquinho, chegou aqui em Orlando. Eu tô enrolando pra comer aqui, porque aqui é uma verdadeira loucura. Tem até polícia pra organizar o trânsito aqui, lotado. É lançamento, é coisa nova, o americano gosta disso, que é servido em frango. Tipo o chicken play, agora temos o Cannes. Tem uma coisa surreal aí dentro, que vocês vão ver, tá? Bora comigo Larissa, Larissa e eu aí comer. Vou subir nesse vídeo hoje no sábado, que não é dito subir, mas eu falei, tem que subir logo isso, Larissa? Vamos subir logo. O meu povo é minha pova, o cheiro é muito bom. Nossa, o cheiro é muito bom, hein, Larissa? Sim, será que é bom? Nossa senhora, será que é bom? Não se esqueça que tem ingresso que você compra aqui embaixo, com cupom de desconto, VBPO, fica mais barato, aluguel de carro que você parcela em 12 vezes, já vem com seguro pro carro, motorista adicional, com tudo completo, você não vai ter nenhuma dor de cabeça na Alamo, onde você choi seu carro lá, que já tem nosso vídeo no YouTube, procurei. Pegando o carro na Alamo, no terminal C, é igual todos, tá? O link vai estar aqui embaixo também pra vocês. Tudo embaixo também, tá? Quer fazer seguro viagem? Pelo amor de Deus, não venha pra cá sem seguro viagem. E tem desconto também, clica e confere, tem stroller pra você, tem de tudo no nosso site. Quer roteiro de compras na região da International Drive? Entra que tem aqui, põe uns roteiros legais aqui embaixo, Larissa, Pessoal, meu Deus do céu, eu já comi, não vou mentir pra vocês, mas eu vou deixar pra dar opinião lá dentro. Vocês sabem que sempre primeiro eu como no lugar, depois eu faço abertura. Quando eu gravo no lugar, primeiro eu gravo, depois eu faço abertura. Gente, ai eu vou parar aí porque vai ver o vídeo, senão eu vou dar spoiler. Então, gente, a gente vai encarar hoje comendo Cannes. Ele é uns frango frito, resumindo, é frango frito, tá super viralizado. Lá no pessoal do norte, já vi alguns blogueiros brasileiros. Tem uma que eu esqueço o nome dela, ela é toda meiguinha, Larissa, você sabe, você gosta dela também. Ah, nome dessa péssima. É, a gente é péssima. E ela comeu isso aqui, falou que era bom. Ela é lá de Nova New Jersey, Boston, não sei. A coisa é só lembrar quem é. E tá super em alta, super em alta Cannes, gente. Até a sogra do Taylor Swift foi na estreia desse trem em algum lugar. Vamos pra fila, Larissa, a gente tem que pegar o certo. A vida do blogueiro é essa. Olha a fila aqui. E aqui, gente, tem um molho famoso. Eu vou tentar pedir. Eu vou agora lá na frente, você fica na fila, Larissa, eu vou tentar filmar o menu com o pessoal. O que vocês acham? Então, tá bom. Então, bora aqui, gente, ó. Eu já vou filmar o menu pra vocês. Tem pratos aqui de R$11,39, R$16,39. É frango frito, tá? Tem molho aqui de R$9,99, R$9,99. Tem bebidas ali. Ah, e tem um de criança aqui, ó. Cursa R$6,49. Será que esse creme é bom, gente? E o famoso daqui agora é o tal do molho deles, tá? Todo mundo se tem locado no molho deles. Eu vou tentar pedir igual eu vi o pessoal pedindo, tá? Esse molho deles que é o bam bam bam. Your sauce is boss, tá vendo? Ele é picante. Ah, eita, será, hein? Nossa, vamos ver, hein? Vamos ver, vou pedir aqui. Vim, a gente escolheu aqui, ó. A mulher fala que o mais famoso é o número 1. Esse aqui, de R$11,39. Falei, Larissa, eu vou pegar um sanduíche. Ai, vocês vão ver o que eu estou fazendo. Uma verdadeira loucura. Vocês vão ver, gente. Dêem que seu mate, hein? Gente, vocês não estão entendendo a loucura que é aqui, hein? Ai, vocês estão preparados pra isso, gente? Larissa, olha aqui. Eles estão preparados pra isso? Não tá. Não é refrigerante. Não, não é refrigerante isso. Vocês vão ver. Aguenta aí. Assim que chegar, vocês vão ver. Chegou aqui os colmos. Tem 4 frangos. Batata, repolho, molho. E o da Larissa é batata e um sanduíche. Mas sabe qual que é o diferencial daqui? Isso não é refrigerante. Isso aqui é pra você pegar um prano, chunchar dentro. E comer. E aí? Ainda está decidindo ser bom ou não. Depois eu vou experimentar, tá? Batata, experimenta com o crame com você. Espera aí, gente. Olha lá. O que você achou do molho? É toda essa tramontina, essa brastemps toda? É bom o molho. Não é ruim. Não é ruim. É bom. Mas eu não sei. Esse aqui é um pouco mais de spice. Você falou sobre isso? Hã? Eles mandam um potinho pequeno, gente. Tipo aquele ali, tá vendo? Aqui, ó. É, tipo esse. Esse potinho pequeno. Aí o Gleibson pediu esse, mas ele custa 6 dólares, esse pote grande aqui de molho. Eu pedi, porque eu vi os outros carros do influencer. Molhando. Molhando, olhando. Eu falei, ah, eu quero fazer igual. Eu sou igual a todo mundo. Exatamente. E esse igual a todo mundo custa 6 dólares. Agora tá gostoso, molho. Tem que ir comendo pra ter uma segunda opinião, né? Tem um pãozinho pra você pegar. O sanduíche tá com uma cara muito boa, mas parece que é só frango. Olha isso aqui, Larissa. Meu Deus. Não vai caber tudo isso com comida. Vai ter que levar pra casa. Experimenta no pão. No pão ficou mara. Eu gostei agora do molho. É um molho gostoso. O molho dá a impressão de ser muito apimentado, mas depois ele não fica apimentado. Eu não entendo. Mas quem é infecível pra pimenta não vai gostar. É. Mas ele não é muito apimentado. Mas ele é apimentado. Ah, veio uma salada pra compensar, né? É isso? É. Vamos experimentar essa salada de repouso. Com maionese. Ah, tem maionese. Ó, a minha salada é... Peraí, peraí, não focou. Ai, iPhone, foca? Foi. Parece que uma maçã... Meia agridoce. Mas salada eu gostei. Hum. Como é isso que eu gosto? Salada é bom. Com você e eu gosto de salada, tá? E eu não gosto de salada. É. Agora, vamos virar aqui. Ela, ó... É pão, frango e salada. E com molho. Só que aquele negócio é diferente, né, Larissa? Meu Deus, gente. Ai, meu colesterol. A gente não tem maturidade. Ele é seu, você vai dar a primeira mordida. Vai lá. Ela não consegue morder. Você não experimentou. Deixa eu morder. Eu só peguei molho e pão. É muito grande isso. Mas é bom. Eu gostei do sanduíche. Pô, é bem crocante. Eu vou mamar com o seu, hein? Vamos trocar. É pica na frango, você pica no sanduíche. E aí, tá aprovado? Gostou? Sim. Vou comer mais um pouco pra gente ter mais um pouco de... Vamos lá, eu gostei. Eu já tenho opinião. Comi o frango, comi esse aqui. É muito gostoso. Repolho eu não gostei, não. Tá? Ficou 20 dólares esses dois aqui com refrigerante e um molho. Dá pra comer bem aqui. É novo, é lançamento. Aqui em Orlando. Ele já tem em alguns lugares dos Estados Unidos. Viria de novo? Eu acho que sim. Eu gostei do molho. Não, tem molho pra semana inteira. E vamos comer esse molho inteiro, tá? É uma manquina. Ah, leva pra casa. Uma semana inteira. Ah, sim. O trem ficou tão bom que até a Larissa queixa um chau. O frango aqui, gente. Não, põe direito, Larissa. Ah, tá bom. Eu não vou molhar mais que isso. Eu não vou comer mais que isso na minha boca. Ai, minha Nossa Senhora da bagunça da lambreca. Vai lá, vai lá. É bom, né? Comendo assim, né? Qual que é a sua nota pra ele? Oito de dez. Oito de dez. A minha é nove de dez. Tá bom? Então tá bom, hein? Tô hoje devendo falar pra vocês. Entre esse e o sanduíche, qual você preferiu mais? Sanduíche, né? Também. O sanduíche é maravilhoso. E é bastante. É mais barato que esse aqui. Esse é frango, pão, um troço. É, o sanduíche acho que é R$9,99. O outro R$11,39. Então... O sanduíche é mais gostoso. Exato. Assim, é gosto, né, gente? Tudo é gosto. Como se ela tem relacionada com a comida, mas... E, cara, alguma vontade de provar? Ou não? Comenta aí. Até o próximo vídeo, tá?